Meus amigos, eu vou listar pra vocês as 5 motos mais econômicas de 2024. Hoje em dia, meus amigos, muitas pessoas estão largando os seus empregos, muitas pessoas estão com dinheirinho contado, estão indo atrás de motos. Cara, essa é a coisa mais inteligente a se fazer hoje em dia, meus amigos. Na minha casa, a minha esposa usa o carro e eu vou usando a minha moto. E, cara, a economia que eu tenho durante o ano com uma moto é impressionante. Muitas pessoas, quando vão comprar uma moto, buscam conforto, rapidez. Só que eu tô vendo que a maioria das pessoas estão procurando economia. Isso é muito importante, ainda mais pra você que quer ganhar dinheiro com uma moto. A gente tem que pensar que a moto é uma empresa, meus amigos. Na minha loja aqui, por exemplo, eu corto o máximo de gastos possível pra conseguir lucro. Com moto é a mesma coisa, a moto é como se fosse uma empresa. Então você tem que pensar em manutenção, mão de obra, peças e, principalmente, economia de combustível. Vou listar aqui pra vocês cinco motos. Antes de continuar com esse ranking lindo e maravilhoso, dá o like, se inscreve no canal. Por favor, eu vou esperar, faz isso. Se puder, dá um comentáriozinho também. Meu, muito obrigado, meus amigos. Verifica a descrição do vídeo, onde estão as minhas lojas, meu contato pessoal. Um grupo de promoção do WhatsApp, meus amiguinhos, que eu mando uma promoção de peça de moto o dia inteiro. Da AliExpress, do Mercado Livre, da Shopee, vários lugares. Preços, ó, excelente. Todos esses itens que estão aqui estão lá. Também, meus amiguinhos, eu vou chamar daqui Linktree. Você vai clicar lá, são todos os links dos produtos que eu já falei em vídeo. Tá tudo listado lá com os melhores preços também. É uma rifa de uma caixa de óleo 100% sintético da Mobi. Esse aqui, ó. Isso me ajuda muito, meus amiguinhos. Se puder comprar um numerozinho. E dois cursos lindos e maravilhosos. Um curso de mecânica de negócio que ensina desde desmontar e montar motor, parafuso, parafuso. Você pode fazer as aulas quando você quiser. São aulas gravadas no computador, na televisão, no tablet. E o meu curso de avaliador de moto, meus amiguinhos, olha, tem novidade, hein? Tá, tem novidade. Meu curso de avaliador de moto, onde eu te ensino a procurar uma moto e visitar. O que tem que ver na moto na parte física? O que tem que ver na moto na parte de documentação? Mano, curso top. Só para fazer spoiler do que vai vir para os próximos meses, nós achamos, eu e meu irmão do canal Motofilé, uma intruder com um quilômetro rodado. Espera! Vocês estão perdendo dinheiro, meus amiguinhos. Três motinhas que você vende no mês, você fez um mega salário. Mas, enfim, eu vou mostrar na prática para vocês. Vamos lá, meus amigos. Questão de economia, tá? Economia de combustível. Quer fazer suas entregas? Quer trabalhar e colocar o máximo de dinheiro possível no bolso? Se liga nessas cinco dicas em 2024 em questão de combustível, tá? Economizar combustível. Eu não coloquei aqui na pauta peças e manutenção. Somente economia de combustível. Quinto lugar. Eu nunca sei pronunciar a bexiga dessa marca. Me falaram que tem que lembrar do Raul Gil. Raul Gil Nex 115. É uma moto que hoje, preço sugerido. Tem que colocar frete no meio. Tem que colocar documentação, placamento, tudo isso. Mas, no site deles, essa moto custa R$ 13.438, tá? É uma moto que ela é resistente. É uma moto que é boa. O único negativo dela são as peças. Meu, peça de que não é Honda e Yamaha. Como tá difícil, meus amiguinhos. Pra você ter ideia. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre a Urban. Um parêntese aqui do vídeo. Eu fiz um vídeo sobre a Urban. Falando que peças dela são difíceis. Eu sofri um hate. Só que agora, meus amigos, precisa trocar filtro de óleo da Urban. No Brasil, não tem filtro de óleo da Urban. Vou fazer um vídeo sobre esse tema. Mas, vamos seguir aqui. A Nex é uma moto excelente. Excelente. Qualidade Suzuki, meu irmão. Suzuki é uma moto com extremamente qualidade. E ela faz 45km com litro. É muita coisa. Lógico que tudo depende da sua mãozinha. Mas, média dela, 45km litro. Cara, é muita coisa. Você coloca combustível. Agora, minha Lid. Eu coloco combustível. Eu esqueço que eu tenho que colocar combustível. Vai, na mesma moto, aquela falhadinha. Opa, opa. E, cara, moto extremamente econômica. Quinto lugar. Suzuki Nex 115. Quarto lugar. Eu vou colocar... Eu dei uma mesclada aqui. Honda, Yamaha, Shinerai. Só para a gente ter... Conseguir dar uma... Dar uma diversificada aqui nos vídeos. Que eu sempre recomendo Honda e Yamaha. O pessoal briga comigo. Mas, vamos lá. Uma moto que está vendendo muito aqui no Brasil. Ela é 50 cilindrados. E, vai fazer um vídeo específico dela. É a Shinerai Fenix. Fonix. S-E-F-I. Essa moto hoje, em setembro de 2024. O preço sugerido dela no site da Shinerai é R$ 9.290, tá? O único probleminha dela é que ela é cinquentinha. Ela não vai passar dos seus 50 km por hora. Mas, para quem não precisa andar acelerado, ela é uma excelente aquisição, cara. E ela faz R$ 48,50 com um litro de gasolina. Imagina você que está andando de ônibus aí o tempo todo. Andando a pé, andando em bicicleta. Uma cinquentinha dessa aí pode salvar a sua vida. O único problema dela também em relação às peças. Eu vejo muitas pessoas comprando essa moto, caindo na lábia de vendedor. Não, é tudo igual bis. Não é. Tudo igual bis. Eu mesmo tenho um inscrito que entrou em contato comigo no WhatsApp falando. Tiago, eu preciso trocar a carenagem da minha Shinerai. Eu não lembro se era a Jet ou se era a Jeff Jet. Era a Jet. Ou se era a Fenix aqui. E eu falei. Dela não tem. Não tem no mercado livre. Não tem na chupa em lugar nenhum. Aí ele. Mas não é igual de bis? Mano, olha só a moto. Vê se cabe uma carenagem de bis aí. Ele. Não. Então. Tem que ponderar. Mas o foco aqui é economia de combustível. Ela faz 48 com litro. Muita coisa. Vamos, amigos. Vamos lá. Terceiro lugar. A nossa bisinha. É, minha amiguinha. A bis. Tá? Ela é uma moto maravilhosa. Tá desde 1998 no mercado do Brasil. Fazendo muito sucesso. Independente do preço. Vende que só me chega. É uma moto que vende muito. Peças dela você encontra com muita facilidade. Paralela. Original. Você encontra tudo dela. Até em padaria. Você vai na padaria pedir 100 gramas de mussarela. Uma vela e um filtro de bis. Tem lá. Tá? E o bom da bis é que muitas coisas servem uma nas outras. Por exemplo. O que serve na bis 1998 serve na 2024. Não todas as coisas. Mas a maioria das peças serve. É uma moto que é mão de obra. O mecânico não consegue mexer na moto de olho fechado. O foco não é esse novamente. Mas estou dando tudo. A mesma. Só um parênteses entre cada uma dessas motos. A bis faz 53.3 km litro. Todos esses números que eu estou falando aqui. É com a base de gasolina. Eu não concordo com o etanol em moto. Eu tenho uma para outro vídeo. 53 km litro. Muita coisa também. Fora a bis tem um plus. Porque a parte de economia de peças dela também é muito alta. Hoje a bis. Caríssima. Jamais na minha vida eu comparei uma bis. Preço sugerido. 14 mil real. É muito dinheiro para uma moto bis. Se eu comprasse hoje. Seria a seminova. Mas como é que eu comprei uma moto seminova? Tiago, eu não entendo nada. Compre o curso avaliador de sucesso. Nós te ensinamos o tintim para o tintim, meus amiguinhos. Dá o like, se inscreve no canal. Vai. Vou esperar de novo. Meu muito obrigado, meus amiguinhos. Segundo lugar. Ela. Ela também. Essa aí. Se eu fosse trabalhar na rua, eu comprava a segunda. Eu comprava a primeira opção. Segunda opção. Top. Tiago, mas não é mesmo o motor? Dá bis? Por que que pop é mais econômica? Cara, sinceramente, eu não sei responder. A única coisa que vem na minha cabeça em relação a isso. É que a pop tem menos peso que a bis. Acho que tem menos carenagem. E isso acho que deve facilitar no desempenho dela para que ela seja mais econômica. Mas a diferença não é tanto assim. Se bem que é, viu, cara? A bis faz 53, a pop faz 59 km litro, tá? Novamente, tudo depende da sua mãozinha. Mas a média dela é essa aí, tá? 59 o litro. É muita coisa. A pop hoje, depois que ela atualizou para a partida elétrica, ela aumentou só 100 reais. Mas ela hoje, setembro de 2024, custa 12.193, fora frete, fora documentação e tudo mais. Então a pop também, fora que pop, ela não quebra. Não quebra. Não tem nada para quebrar, porque é um chassi, duas rodas, um guidão. Então não tem nada para quebrar. Então é uma moto extremamente econômica em relação à manutenção também. E excelente em relação ao combustível. Se você é como eu, não liga para conforto, tá? Freio a lona, você se dá bem, tá? ABS salva vidas. Recentemente um inscrito veio falar comigo, ele foi muito triste, que ele falou assim, você está falando que freio a lona é normal? Porque você nunca perdeu um ente da sua família por causa dele. Cara, se algum da família dele perdeu, ele não falou que perdeu. Ele só perguntou se a minha tinha perdido. A minha, graças a Deus, ninguém perdeu a vida por causa de freio a lona. Meus pêsames para quem aconteceu isso. Mas eu acho que quando acontece um acidente assim, a gente precisa analisar tudo. Freio a lona, o tipo de pneu. Meus amigos, eu quebrei a mão. Quebrei a mão há dois meses atrás por causa do meu pneu dianteiro. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o TWI, muito importante. Eu acho que o freio a lona, as pessoas precisam saber o que estão fazendo. Precisam ter experiência com a moto, porque freio a lona de fato é perigoso. Mas também não é essas coisas que você vai morrer de paga um freio a lona. Freio a BS mil vezes melhor, mas não é todo brasileiro que pode ter. É isso que as pessoas não conseguem entender. Tem uma para outro vídeo. Vamos continuando. Pop, top do freio a lona ou não. Pop para quem quer ganhar dinheiro. E do ponto A ao ponto B. Fazer dinheiro, economia. Pop é top. Primeiro lugar, na minha opinião. A moto eu estou gostando muito. Tem um colega meu que tem uma. Eu estou andando com ela direto. Estou adorando essa moto. A moto, ó. É nóis. Não esquece de nóis não, hein. Pelo amor de Deus, hein. Rapaziada, fala para a Motu patrocinar eu. Vai, vai lá. Ajuda o pai. Enfim, meus amigos. Motu, para mim, é a melhor que tem. Para mim, é a melhor que tem hoje no Brasil. Junto com a Pop. A Pop é lado a lado ali com a Motu. Só que a Motu é um pouco mais econômica. O site da Motu diz que ela faz 70 com litro. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a Motu consegue fazer os seus 60, os seus 63. Por aí, eu acho que ela consegue fazer. Agora, 70 eu acho muito difícil. Eu vejo relatos de alguns colegas. Uns falam que faz, outros dizem que não faz. Então, é uma situação complicada. Não tem como eu falar aqui para vocês. Mas a Motu é excelente. O bom da Motu é que se você entrar no site motu.com.br, vai estar lá no setor peças. Cara, tudo que você precisar da sua Motu, você consegue comprar no site. O único problema é que você tem que retirar numa concessionária. Mas, cara, já pensou se a Bajaj fizesse isso? Já pensou se a Raul Gil, Raul Jau, Raul Jau Suzuki fizesse isso? Cara, mano, se a Bajaj fizesse isso, eu estava com uma domina na manhã aqui no canal mostrando para vocês. Mas eu tenho medo. Mas o tema é motos econômicas de 2024. Cara, primeiríssimo lugar, Motu. Ah, Tiagão, perdi o emprego, saí do meu emprego, eu quero fazer entregas, eu quero trabalhar com Uber, eu quero trabalhar com iFood. Na minha opinião, se você visa economia, Motu e Pop são as duas melhores atualmente, na minha opinião. Sem pensar em desempenho, sem pensar que na sua cidade tem muita ladeira, você vai colocar muito peso em cima da moto. Questão economia, Pop e Motu Sport. É isso, meus amigos, dá o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Você concorda comigo? Que bom. Se você não concorda, por favor, escreva aqui nos comentários. Se você não concorda, escreva aqui nos comentários um O Glória, um Up, um... Sei lá, vai Corinthians, sei lá. Coloca qualquer coisa aqui, meus amiguinhos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho